Salve galerinha, aqui com mais um vídeo pra vocês né, agora trazendo aqui pra vocês Muitas pessoas já sabem como instalar uma servidata, sabe como extrair, sabe colocar no pendrive Mas tem muitas pessoas ainda que não sabem, beleza? Então esse vídeo é especificamente sobre isso Como colocar uma servidata no patch, beleza? Galerinha, outra coisa que eu vou logo ensinar aqui junto também, certo? Quem for adquirir assim algum patch ou potato, VR patch, outro tipo de patch, certo? Geralmente quando você instala um patch no seu PS3, né, você instala por aqui Pk de managem, né, instala pk de files e estandar Ou seja, instala por aqui, certo? Em pkg Quando você for instalar, por exemplo, você tem esse patch VR aqui, certo? Então você quer instalar outro O que é que você vai fazer primeiro? Galera, não exclui isso aqui não, beleza? Isso aqui é a base do jogo Isso aqui é o PS18 Num PS3, beleza? Você para desinstalar o patch, você vem aqui em cima O utilitário de dados do jogo Então é aqui que vai ficar os patches Beleza? Então entrou aqui, ó Certo? Aí aqui está os patches, certo? VR patch Tem outro aqui, certo? Tá vendo? O pessoal vai perguntar Oxe, eu não gosto de jogar potato não Não, galera, isso aqui só é uma capa, beleza? Que eu terminei excluindo aqui Então Para excluir, galera Você só vai apertar triângulo Certo? E excluir Já aparece ali Excluir Beleza? Pronto Feito isso, excluiu o patch Depois que excluiu Você pode instalar o patch Que você quiser, beleza? Que vai estar limpo O seu local dos arquivos Pronto Vamos para o interessante, né? Também Que é a servidata, né? Ninguém sabe Então vamos lá Para o computador Vamos aprender a extrair Para colocar no pendrive, beleza? Esse aqui é um console de um cliente Eu pedi para instalar o patch E como vocês podem ver Aqui eu instalei esse Certo? Que é o patch VR Beleza? Pronto, galera Estamos aqui no PC, né? O meu local notebook É porque eu coloquei no monitor Certo? Aqui está o arquivo Beleza? É a servidata Do patch VR 9.03 Que em caso Quem quiser adquirir É só entrar em contato comigo Beleza? O número vai estar na descrição Já tem o O Gerson no Flamengo Já tem o Suárez no Grêmio E etc Tem o novo time do Cristiano Ronaldo Certo? No patch VR E quem quiser também adquirir Essas capas aqui Só entrar em contato comigo Beleza? Bom, galera É o seguinte Feito isso aqui, galera Baixou o arquivo Em outras linguagens Por aí afora No mundo afora Outro pessoal chama ele Download Outro baixar Ou instalar Certo? Aqui É ou fazer download Ou baixar O arquivo Beleza? Pronto Depois que você fez o download Desse arquivo arquipado Você vai apertar o botão direito Do mouse E aperta Extrair aqui Certo? Feito isso Vai pedir Isso aqui Isso aqui É onde vai colocar a senha Quem adquirir a servidata Eu vou mandar a senha E a senha você vai colocar aqui Nesse slot Certo? Então feito isso Você aperta Botão direito do mouse Lembrando Você copia a senha Certo? Do jeito que eu coloco aqui Ou seja Por exemplo Eu mando lá no seu zap Beleza? No whatsapp A senha é digitada Aí você só vai copiar Fez isso aqui Ficou azulzinho Copiar Beleza? Aí depois que copiou Você vai botar aqui Certo? Colar Pronto Feito isso Só dá um ok Aí vai fazer o A extração Beleza? Aqui já está a pastinha Certo? Pronto Já fez a extração Do arquivo Tá aqui Essa pastinha Galerinha Servidata Beleza? Aqui é todos os arquivos Beleza? Esse é o ícone Que eu coloquei Cristiano Ronaldo Tá certo? Pronto Pronto Essa pastinha aqui PS3 Você vai colocar ela no pendrive Beleza? Só vai fazer o que? Apertou bolinha Ou apertou Botão direito do mouse E vem aqui Copiar Beleza? Aí vocês procuram O cartão de memória De vocês E dá um Copiar Beleza? Ou um colar Tá certo? Feito isso Vamos lá Para o PS3 Pronto galera Estamos aqui no PS3 Certo? Galera Assista o vídeo Por completo Para você não estar fazendo Burrada Porque o cara já manda um vídeo Para vocês fazerem Certinho Por conta de preguiça De assistir um vídeo Aí faz Bosta Desculpa aí pela palavra Mas é a realidade Muitas pessoas fazem isso Não assistem o vídeo Por completo E faz Besteira Pronto Galera Se você for colocar no usuário Que você já tem Vocês vão Em Utilitar o de dados Salve o PS3 Se você já tiver O arquivo Instalado Certo? Outros Antigos Então vocês vão Apertar Triângulo E excluir Vários Beleza? Depois que Depois que Mostrou Que mostrou Essas pastinhas Aí Esse monte Você se aliciona Aqui tudo Tá vendo? Meu celular não é tão bom Para estar A qualidade boa Da imagem Mas dá para Fazer certinho Beleza? Então você coloca Selecionar tudo Beleza? Pronto Selecionou tudo Aí daí você dá um ok Tá bom? Feito um ok Ele vai excluir O que você tem De servidato Instalado no seu PS 18 Beleza? Pronto Feito isso Que excluiu Vamos instalar nova Eu vou colocar Em outro usuário Caso Quem quiser criar Outro usuário Só para ficar Específico A servidato Do PET VR Até melhor Pronto Como eu não tenho Nada aqui dentro Do novo usuário Vou colocar Open Drive Na segunda portinha Certo? Do PS3 Vamos agora Entrar novamente Aqui já mostrou Dispositivo USB Beleza? Feito isso Galera Só dá um X Aqui vai mostrar Todos os arquivos Que está dentro Do pen drive Que é aquela partinha amarela PS3 Beleza? Não tem erro Feito isso Galera Aperta triângulo E copiar Vários Galera Observar lá A contagem Espera terminar A imagem do meu celular Está péssima Galera Mas Portanto Ele está falando Aqui vocês ouvindo Pronto Galera São 198 Arquivos Então você Seleciona Tudo Beleza? E dá Um OK Beleza? Pronto Feito isso Ele vai fazer A cópia toninha Aí depois Galera Que terminar Você entra No mesmo usuário Que você Está Ou que você criou E colocou A servidata Beleza? Depois é só entrar No jogo Normal Tá bom? É isso aí Galera Quem gostou Deixe seu like Compartilhe E se inscrevam Beleza? Vou terminar Aqui só para vocês Analisar Direitinho Como está o futebol Feito? Terminou Vamos entrar No patch Vou cortando Vou cortando aqui Já para ficar Mais rápido O vídeo Galera Vamos entrar Aqui em partida Certo 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 Terminou o som ali Para não dar direito A torrença X X O cara É o campeonato Brasileiro Né? Eita Coloquei Foi em partida Deixa eu voltar Aqui Galera Rapidinho A Cidade A Cidade Estamos nada mais E nada menos Que no monumento De Núñez O club atlético River Plate Senhoras Senhores Esto é Flamengo Enfrenta Fluminense Os hablan Claudio Palma E aqui estou Acompanhado Por o gran comentarista O Sr. Aldo Rojo Chapacase Un saludo grande Claudio Un abraço A gente Olha galerinha Já está Gesso Aqui Beleza Ou Gesso Quer dizer Desculpa aí galerinha E todos os jogadores Tá certo? Eu vou colocar o time lá Do Cristiano Ronaldo Para vocês verificar A Premier League Olha Para cá Só a narração Que é espanhol Eu mesmo gosto Né? Eu acho muito bom Narra perfeito Vamos para o time Do Cristiano Ronaldo Aqui É Isso não vai dar diretatorais, pronto. Eu coloquei esse uniforme, o amarelo, o kit, o oficial, e coloquei o branco também, tá certo? Mas eu vou colocar o amarelinho, beleza? O momento de estar junto a ti, senhoras e senhores, por aí abaixo se acomodan todos, está por começar o partido. Ela é meu, o controle está doido aqui, tenho que fazer uma revisão nele, passando sozinho aqui. Apenas comecei o amarelo, hein, para filmar. Mas está aí, galera, certo? O time do Cristiano Ronaldo. Gol! Senhoras e senhores, convirtieron en o momento justo. O que acaba de dizer esse arquero é inentendível, senhores. Incluiu que o arquero podia complicarse solo e, no final, tuvo a sua recompensa. Bem por ele, sempre tem que seguir a jogada até o final. Por agora está tanto o batatazo, mas ainda falta muito. A ver se pode reaccionar. Isto vai servir como um chamado de atenção. Vai ser interessante ver como encaran o partido, sabendo que o rival pode chegar com peligro cada vez que se o propone. Uh, o arreglou, e agora... Recife para o branco, outra vez será... Claro que tem uma ideia fixa, batear, mas acho que essa obsessão o levou a apresurar. É isso aí, galera. Está atualizado o time, certo? Jogadores todos. Brasileirão, se aliar. Quem quiser adquirir, aproveite logo. É isso aí, galera. Quem gostou, deixa o like, compartilha, se inscreva. E estamos juntos aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Se você pega o pênalti, e aí? É lá, hein? É lá. Olha isso. Valeu, galera. Um abraço e tudo junto.